Fala galera ligada aqui no Geo Brasil! Professor Rodrigo Rodrigues! Essas são as nossas redes sociais. Seja muito bem vindo ao canal aqui no YouTube Geo Brasil, tá? Siga aí a gente no Instagram, no Tik Tok agora também, tá? Aqui no YouTube ativa a notificação, sininho e eu quero falar rapidamente que o Geo Brasil tem o que? O que nós temos? Uma plataforma de ensino. É isso mesmo! Você que pediu tanto, o Geo Brasil tem uma plataforma de ensino, é o www.educadorextraordinario.com.br. Lá você já vai encontrar o teu preparatório para o concurso público que você deseja e nós estaremos juntos aí até a tua aprovação. Assunto de hoje, os elementos do clima, tá? Vamos trabalhar a ideia da temperatura, umidade e a pressão atmosférica. Eu chego para cá, o quadro é teu, libero aquele print, é ele. Vai? Michael, Michael, Michael! Foi show de bola, professor Rodrigo Rodrigues e vamos para a nossa aula, vamos para o que interessa de fato. Gente, olha só, já, você já encontra aqui no canal os fatores determinantes do clima, isso é uma coisa. Agora nós iremos trabalhar rapidamente aqui esses três grandes temas sobre os elementos dos climas. Melhor, do clima, todos os climas possuem, tá? Esses três elementos básicos, show? Então todos os climas irão possuir, obviamente, o campo de análise da temperatura, umidade e pressão atmosférica, tá? De maneira bem sucinta, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Temperatura é basicamente a capacidade que a atmosfera possui, que ela tem, a capacidade que ela tem para armazenar o calor, para prender esse calor aqui, tá? Beleza, até aí? Então isso é a temperatura. E quando a gente começar a pensar em temperatura, que bonitinho, vai aparecer para a gente a análise da taxa de albedo. É importante. Produção, joga aqui que isso é importante, tá? Coloca aqui para gente, produção. Taxa de albedo mede o grau de reflectância dos corpos da superfície terrestre. Ponto final. Bonitão, obrigado, produção, tá? E a taxa de albedo, ela vai falar para a gente, né? Qual corpo reflete mais, qual corpo reflete menos, né? O corpo meu e teu não, tá? Melhor ainda, qual superfície reflete mais ou menos? Estou quase travando a língua, mas eu vou conseguir. Belezinha? Então, olha só. Exemplo, se eu for à praia com você, né? Vamos lá pegar uma praia e tal, eu vou com essa camisa aqui, preta do Geo Brasil, maravilhosa, que você, né? Sabe que ela é maravilhosa e você vai com a camisa de cor clara, uma cor branca, tá? Com certeza, o preto, né? Você sabe que ele vai refletir menos o calor e tende a absorver mais esse calor. Já uma cor branca vai refletir mais, né? E absorver menos o calor. Através da taxa de albedo, você consegue observar, por um exemplo, que a cidade, olha pra cá, uma paisagem de uma cidade, uma paisagem urbana, né, gente? É uma cor mais acinzentada, é a famosa selva de pedra, não é isso? A selva de pedra. Essa cor mais escura faz com que esse espaço vá refletir menos calor e absorver mais esse calor. Tranquilo até aí? Por isso que é importante você começar a analisar um fenômeno chamado ilha de calor, que está totalmente associado à temperatura, né? Já na área mais periférica, na área mais esverdeada, você vai refletir mais o calor, tá? Logo, a temperatura fica mais amena, fica mais gostosinha. Até aí, tranquilo? Foi temperatura? É bem importante você avaliar e analisar a temperatura, tá? Bom, seguindo a brincadeira, ó, não menos importante tem a umidade. O que é a umidade? Anota com tranquilidade. É a quantidade de vapor d'água presente aí na atmosfera. Show? É a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. E, obviamente, que uma região próxima a grandes corpos hídricos, tá? Corpos hídricos, né? Uma grande bacia hidrográfica, um grande rio, o próprio litoral, obviamente, ó, o ar que eu respiro, ó, ele é mais úmido, né? Mais gostosão de respirar. Uma região bem mais afastada de um grande corpo hídrico, a umidade, ela vai diminuir, tá, gente? Por exemplo, Rio de Janeiro, opa, salve, salve, galera do Rio de Janeiro, e Brasília, Rio de Janeiro, né? Próximo à praia. Tá, eu não moro em frente à praia, tá? Desculpa. Ainda não, tá? Deus, não quero nem falar disso, tá? Mas pensa, o Rio de Janeiro tá no litoral, tá? Independente de eu morar próximo, de frente pra praia ou não, gente, ainda assim, é uma área que recebe muita umidade. Diferente de Brasília, que tá lá no centrão do Brasil. A umidade é bem menor, tá? Tanto é que eu tenho um clima tropical, lembra disso? No clima tropical, opa, tropical continental, aquele tropical típico. O verão úmido, o inverno seco. Se você está vendo esse vídeo, é de Brasília, de uma região central do Brasil, né? Pode ser Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou Goiás, você sabe que o inverno é bem seco. A galera que tem rinite, bronquite, sinusite, labirintite, labirintite, não, labirintite não, né? A turma do it, as inflamações respiratórias, você sabe que no meio do ano o ar vai ficando muito seco. E ó, eu já fui em Brasília no meio do ano, gente. É secura, tá? Bom, entendeu a umidade? Foi, foi, foi. Agora vem pra cá. Tem a umidade absoluta, que é aquela que vai ser medida em gramas por metros cúbicos. É basicamente a total de umidade que eu consigo achar na minha superfície. E tem também a umidade relativa do ar, que eu vou calcular através de um percentual. E ela vai estar totalmente relacionada ao ponto de saturação. Professor, anota que é importante pra caramba, tá? O ponto de saturação é aquele ponto que a superfície vai atingir pra ocorrer o quê? Chuva! Isso, pequeno gafanhoto. É aquele ponto que a superfície vai atingir pra chover. Então, eu tenho uma capacidade de suportar 100%. Se der 101, chove. Show de bola? Por isso que, de repente, lá no jornal, alguém fala assim, e agora o garoto do tempo, por favor, Rodrigo, fala aí como é que ficou a temperatura e o tempo pra esse final de semana. Eu falo assim, olha, pra esse fim de semana teremos pancadas de chuva, né? E você consegue observar aí o avanço da frente fria em direção à região sudeste. E você também vai conseguir observar que a umidade relativa do ar... Vê se eu assinei isso. Volta aí, ó. E a umidade relativa do ar está em 70%. Gente, umidade relativa do ar, 70%. Então, falta o quê pra ser em 30? Então, se a atmosfera receber mais 30% de umidade, cara, chove. Beleza? Ah, vamos pra praia, Rodrigo, pô, bora pegar uma praia. A umidade relativa do ar, para esse final de semana, está em 83%. Gente, de 83%. Pra 100, 7, 10, 10, 17%. Olha só, com 17% é muito rápido, vai chover. Eu não vou à praia com a umidade, obviamente, em 85, 87, 90%. Porque vai chover, eu sei que vai chover, então eu não vou à praia. Até aí, tranquilo? Foi, então essa é a umidade relativa do ar. Tem tudo a ver com ponto de saturação, tá? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda a umidade pra gente na casa de 40%, 70%. É isso que é apropriado aí pro ser humano, tá? Menos que isso já fica um pouco complicado pra gente, já começa a ficar ruim, tá? Ruim pra gente respirar. Uma umidade relativa abaixo de 12% é um estado aí emergencial, tá? Então fica essa dica abaixo de 30% que já liga o estágio de alerta. Show de bola? Bom, seguindo aqui pra pressão atmosférica, olha pra cá. Não menos importante, a pressão atmosférica. Você já viu lá na aula de brisas, né? A pressão atmosférica, ou seja, a força que o ar exerce na superfície. Pressão atmosférica é a camada, é a coluna de ar que vai, né? Que vai estar colocando um peso na superfície terrestre, é isso mesmo. É o peso que o ar faz na superfície terrestre, é isso que é a pressão atmosférica. E ela vai variar conforme duas análises. Então dá uma olhada aqui, ó. Primeiro, análise da temperatura. E eu coloquei aqui, ó, latitude. Aquelas linhas, né, maravilhosas, horizontais, delimitadas, a partir de graus. De 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. E você sabe que aqui, ó, o 0 grau é uma baixa latitude. E a baixa latitude é a linha do Equador, é quente, tá? E aqui é uma alta, altíssima latitude, 90 graus. Então eu vou colocar aqui, ó, opa, alta, alta, alta latitude. À medida que, à medida que vai ficando mais frio, a pressão é cada vez mais intensa. Beleza? Então anota isso. Agora, produção, vem comigo, coloca aí, tá? Frio igual a uma alta pressão atmosférica. Quente ou calor igual a uma baixa pressão atmosférica. Então a linha do Equador tem uma baixa latitude, nem uma área muito quente. Então ali é uma grande área de baixa pressão atmosférica. Já os polos norte e sul, nem uma alta latitude é frio pra caramba. Frio, alta, pressão atmosférica. Não esquece, pensa num sachê de ketchup gigante. Pensa que você colocou um sachê de ketchup gigante na sala. Você vem correndo, dá um pulão no sachê e, pô, vai espirrar ketchup. Nossa senhora, melecou a sala toda. O que acabou de acontecer? A alta pressão que você fez no sachê fez ele espalhar. Então os ventos, os fluidos se deslocam sempre de uma área de alta pressão pra uma área de baixa pressão. Pô, aqui a pressão tá muito forte, vou pra uma área de baixa pressão, tá? Não esquece disso. Eu só analisei a pressão atmosférica através da temperatura. Agora eu vou analisar a pressão atmosférica através da altitude. Quanto maior a altitude, olha essa superfície, tá? Eu estou acomodando muito ar? Não, menos. Quanto mais próximo do nível do mar, eu estou acomodando uma maior coluna de ar? Aham. Então, olha só, próximo ao nível do mar, o que eu terei? O que eu terei? Uma alta pressão atmosférica. À medida que eu ganho a altitude, eu tenho uma baixa pressão atmosférica, beleza? Professor, por que no nível do mar a pressão atmosférica é maior? Porque olha a coluna de ar que eu consigo estacionar na superfície terrestre. E olha a coluna de ar que eu consigo estacionar lá no topo de uma montanha. Ela é bem menor, tá? Então, pressão atmosférica é o peso que uma coluna de ar vai exercer sobre a superfície terrestre. Professor, rapidinho, né? À medida que eu ganho a altitude, altitude, eu vou ganhando a altitude e a pressão diminui. E no nível do mar, a pressão atmosférica, ela é maior. Respira, foi muita coisa. Eu vou ficando por aqui. Continue acompanhando o Geo Brasil aqui no YouTube, tá? É uma grande felicidade ter você aqui. E produção, solta um modão pra mim, ó. E minha bicicleta, e minha bebê, no meu celular. Beijo! Eu bebi na bicicleta, eu bebi na bicicleta, eu bebi na bicicleta, eu bebi na bicicleta. Só no meio do seu ar, eu preciso ligar pra você, eu bebi na bicicleta. Ai, eu bebi, eu vendi, eu fiz tudo o que eu quis, botaram minha luz, pedi meu emprego, a minha geladeira. É só um...